Agora na época de dezembro, com as festas das empresas, ou festas de Natal ou festas de fim do ano, acabamos por aí sim trabalhar muitos dias da semana. E depois também numa outra altura que são as festas de finalistas, que nós também fazemos. Fazemos festas de finalistas do quarto ano, do nono ano. Fogo! Do décimo segundo e da faculdade. E normalmente isso é em junho e em junho nós trabalhamos de segundo a segundo ano. Fazemos, fazemos. Fumidos são muito à frente hoje em dia. Normalmente são colégios privados e nós temos alguns próximos da nossa quinta que acabam por fazer as festas. É um momento engraçado, é divertido para eles. Têm aquela noite de glamour com nove, dez anos de idade. Exato, são pequeninos. É engraçado. Sim, é giro. Nós até tivemos uma festa o ano passado que nós achávamos imensa graça porque os miúdos com nove, dez anos partavam-se de brindar, consumo, obviamente. E nós olhávamos e pensávamos assim, meu Deus, quando eles tiverem 18 anos isto vai ser grave. Vai ser complicado no meu caso. Mas eles estavam tão alegres e tão divertidos que acabou por ser giríssimo porque eram mesmo só os miúdos. Tinha pais, mas eles dividiram as mesas entre as crianças e os pais, exatamente. Então os miúdos soltaram-se e foi giríssimo. Foi engraçado de fazer aquela festa. Sim, mas também fazemos e nessa altura fazemos de segunda a segunda. Portanto, é todos os dias da semana. Aquela primeira quinzena de junho é quase de a pessoa no fim, interna-se, que já não aguenta mais. Estou lá com as crianças. Não é só as crianças, é festas, é porque é casamentos, os normais de sábado e domingo. E depois temos durante a semana as festas de finalistas. E no próximo ano, junho, tem dois feriados durante a semana. Na semana do 10 e 11 de junho são feriados. Portanto, é uma semana que vai ser non-stop. Então e quais são as maiores diferenças entre eventos? A nível da organização, a nível do que é que a Quinta oferece? Há sempre diferenças e para nós também é importante perceber a origem dos convidados para detalhes básicos que muitas pessoas acabam por não pensar neles. Se a família, por exemplo, é de uma região onde é comum haver o vinho verde, nós temos que ter um estoque de vinho verde maior, porque as pessoas praticamente não vão ver vinho branco. Se as pessoas são da região do Rio Batejo, nós temos que ter mais carne, porque as pessoas comem mais carne do que peixe. Enquanto que, por exemplo, o casamento for da região de Lisboa, praticamente não tocam no prato de carne. Tudo isso acaba por ser importante na nossa gestão de estoques. E são detalhes que passam um bocadinho ao lado de quem está na festa em si. São detalhes muito do backstage. E como é que funciona, se uma pessoa quiser ter um evento convosco, como é que funciona toda a organização, todo o processo? Normalmente as pessoas começam por nos contactar, obviamente perceber os nossos menus, os valores que nós cobramos. Depois fazem o contrato connosco e a partir daí nós passamos a fazer um acompanhamento daquilo que é o desenhar da festa daquele dia. Independentemente de ser o tipo de festa, mas agarrando aquilo que é a festa que nós fazemos mais, que são os casamentos, nós começamos a trabalhar com os noivos, as decorações, as cores, o tema, se houver um tema. Depois nós temos uma série de parceiros que recomendamos também aos nossos clientes, que não são obrigatórios de utilizarem, mas que são a garantia de que vão ter um serviço de qualidade. Desde o DJ, ao fotógrafo, até à lua de mel, por exemplo, nós acabamos por ajudar muito dos noivos nessas decisões. E depois trabalhamos sim com algumas empresas, que aí são quem nos fornece toda a parte de decoração floral e estacionário, desde os convites, as lembranças, os menus e tudo mais, que têm a ver muito com o design de festa que nós fazemos, porque ainda que não seja um serviço que nós publicitemos muito, nós acabamos por ter também um bocadinho do Edding Planners ao acompanhar os noivos durante este ano e meia em que estamos a preparar o evento. Para que depois no dia as coisas decorram conforme aquilo que foi sendo programado durante esse período de tempo. Nós reunimos sempre com os noivos previamente para fazer um day plan, portanto perceber o que é que vai acontecer, que outros fornecedores é que vão estar envolvidos nesse dia, se vai haver animações, se vão... Porque às vezes, por exemplo, há noivos que têm ou danças especiais ou mágico para entreter os convidados, ou caricaturas, coisas diferentes. E nós temos que nos alinhar todos muito bem à equipa para que tudo decorra conforme os noivos sonharam. Depois também damos alguma ajuda, porque há coisas que os noivos sonham que, executadas daquela forma, nós com a experiência que temos, já sabemos que não vão decorrer tão bem e, portanto, alinhamos melhor as coisas. Para que depois, no fim do dia, seja tudo exatamente como, neste caso, a noiva, que a noiva é sempre quem sonha mais estas coisas, sonhou e quer que aconteça, no fundo. Então, com quanto tempo a decidência é que têm que vos contactar? É assim, se quiserem casar em 2020, neste momento, eu tenho muito poucos sábados disponíveis. Tenho, tipo, dois sábados disponíveis. Corram, corram, corram. Pronto. Domingos, tenho alguns, também já não tenho muitos. Portanto, normalmente agora trabalhamos com um ano, um ano e meio de antecedência. Eu já estou a marcar casamentos para 2021. Há datas que eu já não tenho disponíveis. Que é muito bom para vocês, um bocadinho mal para aqueles que querem casar, e ainda não marcaram. Sim, até porque nós passámos por uma fase em que as pessoas marcavam com seis meses de antecedência, na altura da crise, e que de repente, ah, espera aí, mas eu agora já não posso marcar com tão pouca antecedência. Sim, poder pode ser, mas não pode ser aquela data. Então, há noivos que sonham muito com aquela data, ou porque fazem anos de namoro, ou porque é uma data especial, aí convém ser com um ano, um ano e meio de antecedência, porque senão já não há. Para garantir. Exatamente, sim. E nós temos fotos. Temos fotos, temos que ver as fotos. E depois vamos comentando, ok? Sim, combinado. Vamos lá ver as fotos. Então, nós estamos a ver a parte do exterior. Sim, este é o nosso jardim. É um bocadinho daquilo que nós... Os cenários do jardim, eles vão sempre sendo diferentes, também de acordo com o que os noivos nos pedem. Aqui, neste caso, a cerimónia foi feita na igreja, e portanto, temos o cenário só de cocktail de recepção. Aqui o nosso lago. Costumam cair muito para o lago. Não, até porque isto é mais um espelho de água, e portanto, é assim uma ilusão dótica, que as pessoas também se entrarem para ali, e só tem água para o termo de ele. Ah, menos mal, menos mal. É que as pessoas nas festas emocionam-se. Sim, há muitas pessoas que têm algum receio, até das crianças que querem ir lá para dentro e tudo, mas não, ali não há problema. É só mesmo uma ilusão do lago. Esta é a vista do nosso salão. Nós temos uma vista fantástica para as vinhas ali envolventes da região. Isto então, na altura agora do outono, está lindíssimo com as cores do outono. Aqui é um exemplo de mesa, não é? Deposta. Mas é que trabalham a parte da decoração, ou também tem pessoas que vêm e ajudam-me nessa parte? São pessoas externas, da parte de decoração floral, mas é tudo sempre tratado connosco. Depois é um bocadinho o trabalho que nós vamos fazendo no dia em si, não é? Preparar estes pormenorzinhos todos, pôr tudo no sítio. Quanto tempo é que leva no dia em si a preparar tudo? É assim, nós normalmente começamos a trabalhar às oito e temos a equipa formatada para que se o casamento chegar ao meio-dia, está tudo pronto. Ah, boa. Depois se o casamento chegar às duas da tarde, nós vamos trabalhando um bocadinho mais devagar. Se chegar ao meio-dia, a gente corre um bocadinho mais. Todas as linhas e aliados. Sim, sim. A nossa equipa já tem tanta experiência que acaba por... aquilo já vai em modo automático. Este é o nosso salão. Como podem ver, também tem umas janelas fantásticas e uma luz incrível. Quantas pessoas é que conseguem colocar no salão? 350. Uau. Tem muita gente. Uma santa confusão, 150 pessoas num evento só. Olha a maior parte. Esta é a maior parte, isso é verdade. Esta é a maior parte da comida, exatamente. Aqui há um destaque importante, que eu estava a ver ali também nas nossas comidas, nós temos um menu especializado para casamentos vegetarianos. Aquele exemplo que estava ali era mesmo uma entrada dos vegetarianos, que eram os rolinhos da oitona. Este aqui já são répers de salmão, já não dá para os vegetarianos. Já não dá. Isto é uma suite que nós temos para os noivos, que fica disponível sempre, para os noivos poderem utilizar durante o dia e podem lá dormir também, como noite nu, precisa sempre para a oferta nossa. Depois também temos alojamento para os convidados, com cinco quartos, caso queiram ficar também. Às vezes dá jeito para os pais, para os padrinhos, para as avós, para os amigos que querem beber também. Sim, é esse sim. Estes são estes quartos que aqui estão. É um bocadinho o panorama da nossa quinta, já em ambiente de festa. Estás com fome. Está um bocadinho. Está aí agora ali um bocadinho. Já alojava. Sim. Aqui há um exemplo também de coquetel que nós fazemos, que é o churrasco. Na zona do Ribatejo é muito pedido. As pessoas gostam muito de fazer o churrasco ao vivo. E nós fazemos muito... Na parte do coquetel, acaba por ser uma interação gira também com os convidados. Alguns convidados passam mesmo para o grelhador. É. Exato. Que bem. Há pessoas e pessoas. Deixam estar que eu faço isto. Enfim, orientam aquilo. E é um momento divertido. As pessoas acham piada e gostam daquilo. Então, como é que trabalham os menus? A parte do que é que colocam à disposição? É constante o quê? Nós temos menus que são aqueles mais vendidos, mas todos eles são personalizados. Temos alguns pratos que são de assinatura nossa e receitas nossas. E temos outros pratos que são mais comuns daquilo que é tradicional nos casamentos. Depois também reinventámos alguns pratos. Por exemplo, o nosso bacalhau com baroa, que é típico em todos os casamentos. É um bocadinho diferente. Exatamente porque, lá está, gostamos também de fazer pela diferença. Nós temos menus de casamento dia completo a partir dos 75 euros até aos 120, é o que quiserem gastar literalmente. que nós fazemos. E agora lançámos dois menus diferentes. Um só para jantares, porque temos muitos pedidos de jantares à sexta-feira. Portanto, casamentos só mais ao fim do dia, com o casamento civil na quinta, porque dá para fazer também no jardim. E depois fazer só a questão do jantar. E temos os casamentos para vegetarianos, como estava a falar, que é uma área que também surgiu há dois anos, porque começámos a perceber que há cada vez mais pessoas vegetarianas nos casamentos. E, portanto, lançámos... Aliás, o nosso menu vegetariano, na verdade, ele é vegan, ou seja, sem qualquer tipo de produto de origem animal. E estamos sempre preparados para receber mesmo os convidados que sejam vegan. E o que é que acha que as pessoas estão mais à espera neste tipo de eventos, especialmente nos casamentos, que é uma área tão procurada, o que é que acha que estão mais à espera? Em termos dos noivos, o que eu acho que eles querem é que as pessoas, no fim do dia, saiam satisfeitas também com aquilo que comeram. Acho que isso é importante, que é aquele momento em que as pessoas estão sentadas à mesa e aquilo que lhes é servido. Porque, para mim, há três coisas que ficam de um casamento. É a comida que as pessoas comeram. É verdade. A decoração do espaço e a forma como as coisas estão arranjadas. E depois é a animação e o entretenimento. Porque muitas pessoas dizem, epá, foi o casamento, mas aquilo era um bocado seco. Assim, se houver animação e entretenimento, a coisa fica. Portanto, são três pilares importantes. É o espaço, a comida e a animação. Dois, nós conseguimos garantir bem, de certeza, que é o espaço e a comida. A animação. Depois, nós também ajudamos os noivos a escolherem animações boas, porque esse produto completo é muito importante para os convidados. Os noivos querem não ter dores de cabeça. Querem esse dia que corra tudo lindamente e que não se preocupem com nada. E esse também é um bocadinho o nosso objetivo. E o que é que eles procuram mais hoje em dia? Que tipo de casamento? Essencialmente, as pessoas hoje estão muito preocupadas com o desperdício. Ou seja, não querem que haja desperdício de comida. E cada vez mais. Não querem os bufês mais simples ao fim do dia, porque as pessoas também comem menos. Há muitos noivos preocupados com o que é que acontece à comida daquele bufê. Nós normalmente damos aos noivos, não é? Eles podem levar para casa, para a festa do dia seguinte. Mas também têm cada vez mais noivos a dizerem que vão trazer uma associação que vá lá buscar a comida no fim do dia para levar. Essencialmente, associações de sem-abrigo, e refood, etc. Portanto, há cada vez uma consciência social muito grande. Há cada vez mais essa consciência social dos casamentos. Ou seja, não houver desperdício. Isso também começa a ser muito importante para as pessoas. E vocês, a vossa parte, como é que é trabalhar com esta área de eventos? O que é que é mais desafiante? Eu acho que é a personalização. Ou seja, nós já estamos tão habituados a fazer isto, que às vezes é difícil para nós fazer diferente. E é um desafio todas as semanas fazer diferente. Nós temos aquilo que é o nosso standard e o nosso grosso trabalho, mas queremos sempre fazer alguma coisa diferente para aquele casal e personalizar daquele casal. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque nós estamos a falar de uma equipa que alguns deles já trabalham com a minha mãe há 30 anos. Portanto, já vem desde o início. E são mais de mil casamentos feitos. Portanto, às vezes é difícil não repetirem mil histórias uma história, não é? E conseguirmos fazer isso semana após semana é o grande desafio da nossa empresa, sem dúvida. Então, como é que é girar tudo? E como é que é girar a parte toda dos eventos, o pessoal, a organização? É assim, com 30 anos isto já se faz de olhos fechados. Já é tão fácil e tão tranquilo que para mim já não há desafios. Acredito que tenham existido muitos ao longo do tempo e vão acabando sempre por existir um por outro. Mas é de facto muito tranquilo. Porque lá está, as pessoas já trabalham há tanto tempo juntas que já fazem tudo isto em modo automático. E quais são as melhores partes? A melhor parte é chegar ao fim da noite, receber os abraços dos noivos. É os noivos quererem brindar com a nossa equipa toda. É quererem festejar connosco, é os reviews que nos fazem. E acima de tudo é acontecerem situações como fazer o casamento e o batizado dos filhos. Fazer os casamentos dos irmãos, dos primos. Querem voltar. Portanto, a família toda a querer voltar. Eu tenho situações de empresas que os colaboradores foram à festa de Natal e depois faço dois, três casamentos daquela empresa. Ou então coisas como me aconteceram esta semana que chegarem ao pé de mim e dizerem Olha, eu tenho uma noiva que casou aqui a semana passada que é a minha cliente e ela falou-me tão bem do casamento dela que eu decidi vir aqui marcar o casamento e já não vou mais nenhuma quinta. Porque ela de facto disse que vocês foram maravilhosos. E isto para mim é muito gratificante. Que é o nosso trabalho a passar palavra para outras pessoas. E isso não tem preço. É um valor incalculável. E o que é que acha que os distingue nesta área? Eu acho que é isso. É a personalização que nós fazemos. É o nosso toque. As pessoas normalmente têm o hábito de dizer que não há pessoas insubstituíveis. Eu discordo. Há pessoas insubstituíveis e a nossa equipa, as pessoas separadas e feitas em outros sítios, não fariam igual. E portanto é isto tudo, é este conjunto que nos faz ser diferentes. Até a próxima.